E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu tô indo encontrar com aquela passageira do Uber que eu conheci essa última semana, gravando um vídeo aqui pro canal, aonde eu fiz Uber com a minha Porsche Panamera. Pra quem não entende muito bem que quadro é esse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o linkzinho pro último vídeo, aonde eu fiz Uber com a minha Porsche. E galera, enquanto eu fazia o meu Uber com a Porsche, eu conheci uma garota que foi bem simpática comigo. Tava lá cadastrado com o Nissan Versa, só que na prática eu não fui com o Nissan Versa nenhum. Na prática eu fui fazer as corridas do Uber com a Porsche Panamera na nova cor. E ó, você acha que as pessoas que pediram Uber e o Uber chegou com esse carro aqui, será que elas gostaram, rapaziada? É bem provável que sim, né? Porque já pensou, você pede um Uber, aí chega um carro desse. Mano, coisa de louco. E eu tô indo encontrar com ela, só que eu não estou indo com a Porsche Panamera. Hoje eu tô indo com o Uno. Porque, mano, uma galera comentou aí que supostamente ela seria interesseira só pelo fato de eu estar fazendo Uber com a Porsche. E por isso que ela me beijou, por isso que ela quis ter amizade comigo, né? Ter contato comigo. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, mano, será que eles estão falando a verdade? E por isso eu resolvi fazer o seguinte. Eu liguei pra ela, marquei da gente sair hoje. Só que eu não vou com a Porsche Panamera, eu vou com o meu Uno. Isso mesmo, rapaziada, eu vou com o meu Uno. Essa máquina aqui, ó, essa máquina, mano, essa máquina impecável, ó. Tem suspensão, quer ver? Vamos abaixar ele, ó. Se liga, ó, aperta o botãozinho aqui, ó. Opa, funciona, fi? Funciona. Opa! Ó, quer ver? Atrás, ó. Ah, moleque. Esse aqui, ó, tem até a escada no teto, rapaziada. Tipo, mano, opa, apertei o botão sem querer. Tem até a escada no teto, mano. Tipo, o bichão é brabo. E além dessa escada no teto... Meu Deus, tô apertando tudo sem querer aqui, velho. É difícil de abrir aqui o negócio. Meu Deus. Olha aí o barulheira. Se liga no que temos guardado aqui debaixo. Esse Uno, rapaziada, é diferenciado, hein? Será que ela vai gostar, rapaziada? Bom, é isso que eu quero descobrir aqui nesse vídeo de hoje. Vou fechar isso aqui, ó, pra gente começar. A porcheira vai ficar guardada. A gente vai de Uno. Será que ela vai topar sair comigo mesmo indo de Uno? É isso que a gente vai descobrir, galera. Então, ó, já arrebenta o dedo no like aí. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E, galera, chega de enrolação. Sem mais delongas. Vamos que vamos. Vamos encontrar com ela de uneira. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Bora lá. Galera, tô a caminho aqui pra encontrar com ela. E ela tá me esperando. Mano, qual será que vai ser a cara dela na hora que eu não chegar de Porsche? Ela chegar de Uno. Né? Porque, mano, a Porsche tá linda, né, rapaziada? Quem vê a Porsche, mano, se apaixona, sabe? Agora, o Uno, mano, a pessoa tem que meio que gostar desse tipo de carro, né? Tipo assim, mas, ó. Uno, rapaziada. Esse carro aqui, ele é bom pra curtir um sonzinho, né? Pra curtir um sonzinho, vocês viram que, mano, ele não deixa a desejar. Só que eu vou ser sincero pra vocês, mano. No tempo que tá aqui na minha cidade, pelo menos, tá muito quente, mano. E esse carro, ele não tem ar-condicionado. Então, tipo... Cara, eu tô derretendo aqui dentro. Tô derretendo. Se ela topar vir comigo aqui no uneira, mano, significa que ela é gente boa. Agora, se ela não topar, significa que ela só tava interessada no meu carro, né, mano? Porque o Uno revela a verdade nessas horas, né? Se a pessoa tá se importando com o carro, não. Porque o carro, mano, olha a situação do Uno, mano. Tá bom que ele tá equipadinho, né? Tá com suspensão a ar, tem um som. Só de som aqui, ó, tem uns 20 mil, mano. Ou mais, eu acho que tem mais de 20 mil ali de som. Vale mais que o carro, pra vocês terem uma noção. Bem mais que o carro, no caso, né? Então, só que tem pessoas que não se importam com isso. Então, eu não sei. Suspensãozinha a ar, carreta-chave. Eu sei que, ó... Meu Deus do céu, quase que eu volto pra trás aqui. Tá muito pesado, rapaziada. Ele é muito pesado por conta do som. Sei que eu tô chegando. E o negócio é o seguinte, mano. Vamos ver qual que vai ser a reação dela, né? Qual que vai ser a reação dela. Ó. Tô vendo ela ali, hein? Ah, não tem onde estacionar aqui, mano. Esse aqui tá da rua, né? Oi! Oi, tudo bem? Mudança de plano, tive que vir com esse carro. Ah, não tem problema, não. Entra aí, entra aí. Não tá abrindo? Aí! Então, tudo bem? Tudo bem. Beleza, vamos tomar a nossa sorvetinha, né? Como você falou, então, né? Já. Entendeu? Deu um BO, o outro carro. Tive que vir com esse. O banco levou o outro carro. Isso. Ah, esqueci de pagar a parcela. O banco levou o carro, aí fiquei... E o Versa já pegou fogo, né? Aham. Que é o que faz Uber, então tive que vir com esse. Não, não tem problema, né? De boa? O que importa é que você vem. É porque, sim, esse carro aqui, ele tá sujinho, tá velho, né? Aí eu pensei, eu não sei se você se importa, né? Não. Da gente sair com ele, né? Claro que não. O que importa é sair com você. O que importa é sair comigo? Uhum. Colocou até o cinto aí. Você tá com medo ou é... Não, é costume. Costume? Não tá certo. Eu também colocaria. Só que eu esqueci aqui de colocar. Vou colocar o cinto. Ah, nossa, faz tempo que eu não tomo um sorvetinho, hein? Faz tempo também. Você não se importa nada, assim, com o carro? Não, eu não corto nada, por causa. O que você acha de mulher que se o cara tiver com o carro velho, ela não quer sair com o cara? Ou acha que o cara nem merece a chance só por conta do carro ser velho? É feio isso, né? Você acha feio? Ah, eu acho. A gente nem quer jogar com o que a pessoa tem, né? Não? Não. Também acho. Eu acho que é assim, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a conquistar ao invés de exigir que apareçam na nossa vida com as coisas já conquistadas, né? É. Porque hoje em dia não tá fácil, né? Não. Esse carrinho aqui, ele é simples, ele é humilde, mas se você vai comprar é caro, né? Nem ele tá fácil de comprar, assim. Mas que bom que você não se importa com isso. Não. Me alivia, sabe? Que bom. Me deixa aliviado, assim. Quer dizer que você não liga mesmo? Não. Nadinha. 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 Meu, faz tempo que eu não tomo uma casquinha, hein? Eu achei que nós nem iam tomar essa casquinha, eu achei que você ia achar ruim de eu vir com esse carro. Não, eu não acho ruim. Até queria um de beijo de novo. Sério? Se você quiser, eu tô aí, né? Ah, eu queria. É sério isso? É sério. Ah, você tá me zoando. Não tô. Tá, ó. Uhum. Essa casquinha aqui vai adoçar minha vida, hein? Vai. Só não adoça igual o seu beijo. Meu Deus. Você já tinha andado no Uno assim antes ou não? Não. Não? Não. Nunca? Nunca. Esse carro aqui, ele é muito louco. Quer ver? Vou te mostrar um negócio. É. Quer ver, ó. Que tipo de música que você gosta, assim? Eu não sei. Funk? É, pode ser. Funk? Você gosta de funk? Eu gosto. Uma criança que vê, escuta. O que você acha do som assim? Legal, né? O som é alto, né? Então, é alto, assim, sabe? Tipo, é que eu gosto nas horas vagas, assim, ouvir uma música, sabe? Uhum. É por isso que eu tô te perguntando se você gosta. Se você tiver os mesmos gostos que eu, né? Quer dizer que a gente combina, sabe? Uhum. Ah, eu já acho que a gente combina. É, eu também acho. Você acha que dói ouvido, talvez, causando assim? Não, não. É legal. É, né? Fica mais de boa mesmo, né? Uhum. Nossa, assim, ó. Deixa eu fazer o seguinte, gente. Desperar essa filhinha aqui, né? Uhum. Tomar nossa casquinha. Rapaziada. Voltei pra casa, mano. Eu não sei o que aconteceu, que a câmera parou de gravar do nada, desligou. E aí, mano, eu não pude fazer nada na hora, sabe? Bom, sorvetinho, deu bom. Furei a dieta, né? Vocês sabem que eu tô numa batalha pra emagrecer, né? Já perdi alguns quilos aí. Tô treinando firme e forte, fazendo dieta, academia, com personal, nutricionista. Aquele negócio hardcore. Então, essa casquinha aí, ó. Vou falar. Foi um sacrifício. Só porque a mina é gente boa, é bonita, é da hora. Aí eu peguei e falei, não. Vamos tomar essa casquinha, né, rapaziada? Eu sei que a câmera parou, mano. E eu não consegui gravar mais nada, mano. Eu tenho que trocar a minha GoPro. Infelizmente, mano. Minhas GoPro, ultimamente, tem acontecido isso. Perdi vídeos aí legais, né? E não só pela metade igual foi esse. Teve alguns que eu perdi por completo, sabe? Tipo, de corromper o arquivo, aquele rolo. Rapaziada, gravar vídeo tem suas dificuldades, hein, mano? Tem dia que parece que, mano, dá muito bem, ó. Eu só espero que esse vídeo não tenha sido corrompido, coisa do tipo. Que vocês consigam assistir. E deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acham? Vocês acham que ela foi gentil ou que ela é interesseira? Eu acho que ela foi gentil. Mas quero saber também a opinião de vocês. Então, comenta aqui embaixo. Deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente. E bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. E associação? E aí 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 E aí